Olá, o Espaço Aberto está começando e hoje nós vamos conhecer os resultados de uma pesquisa que avaliou como é a relação dos bauruenses com as aves que habitam a cidade. A autora do estudo é a Gabriela Rosa, ela é ecóloga. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Olá, Gabriela, queria começar te pedindo para falar um pouquinho de um conceito que permeia a sua pesquisa e que também nos ajuda a entender um pouquinho do seu estudo, que é o conceito de biodiversidade, né? Fala para a gente o que é biodiversidade e como a sua pesquisa dialoga com esse conceito. Então, biodiversidade nada mais é do que a diversidade de tudo que existe no mundo natural. Então, a gente vai pegar o bio, né, que é vida, diversidade, quer dizer, né, muitas coisas, né, uma variação de muitas coisas. Então, juntando bio mais diversidade e a diversidade da vida. E aí envolve a diversidade de animais, de plantas, de micro-organismos que existem, de fungos, bactérias. Então, tudo que se refere à vida, né, no mundo natural, a gente vai falar de biodiversidade. E no caso, né, na minha pesquisa, eu trabalhei em relação à biodiversidade de aves no ambiente urbano, né, então o foco foi esse. Perfeito. E aí, lendo o seu estudo, a gente vê que você, na verdade, trabalhou com duas cidades, né, Belo Horizonte e Bauru. Você pode explicar para a gente por que você escolheu essas localidades, em especial Bauru? A ideia, na verdade, é usar cidades que estão na região neotropical e que têm biomas parecidos, né. O que é essa região neotropical? É uma região geográfica que os cientistas classificam, que tem uma variação aí, uma história aí parecida da evolução natural, de clima. Então, tem ali umas semelhanças e existe uma classificação. E tanto Bauru quanto Belo Horizonte estão nessa classificação e eles são cidades que têm uma transição entre Cerrado e Mata Atlântica. E eram cidades ali que a gente queria ver uma de grande porte e uma de pequeno porte, que vão ter biomas parecidos e que a gente já tinha dados disponíveis do levantamento de aves. Então, isso foi um ponto principal. E a gente queria um levantamento das aves que tinham no lugar, não somente dos lugares naturais. A gente queria também saber quais eram as aves que estavam nas cidades. Então, como tanto Bauru quanto Belo Horizonte tinham, né, essas características eram cidades que a gente tinha já os dados, a gente escolheu elas porque tinham essas semelhanças e, ao mesmo tempo, são cidades heterogêneas, assim. Você tem, por exemplo, Bauru, é uma cidade que você tem partes, você tem praças, você tem rios cortando a cidade e, ao mesmo tempo, ela tem uma área muito urbanizada. Então, você tinha diferentes ambientes numa mesma cidade que seria interessante para a gente avaliar ali o quanto esses ambientes iam influenciar nas aves, né? E acho que é importante também lembrar que essa parte da percepção, que foi esse o artigo, é uma parte, uma pesquisa que é bem maior, né? E essa pesquisa que é bem maior envolve também a influência. A gente viu o quanto a vegetação, os diferentes ambientes vão influenciar na diversidade de aves. Você mencionou um levantamento de aves, né, que vocês também usaram aí como suporte, como ponto de partida. O que é isso? É um estudo anterior realizado? Explica pra gente. Então, são as duas coisas, né? Em Belo Horizonte, a gente já tinha um estudo anterior que foi feito por parte dos pesquisadores, né? Porque eu fui a que comecei a pesquisa, mas a gente tem ali, tanto o meu supervisor e o meu co-supervisor, que eles também trabalham com a tecnologia urbana, que é o cientista que é o Milton e o João. E o João já tinha feito já um estudo breve de aves em Belo Horizonte. Então, isso a gente usou os dados dele. No caso de Bauru, foi feito eu mesma que fui fazer o levantamento. Então, eu tive aí a ajuda de outros biólogos que também me ajudaram nesse levantamento. E, basicamente, é você ir em determinados pontos da cidade que são escolhidos. Você vai com binóculo, com áudio e você grava. Então, eu via tanto as espécies que eu observava, tanto aquelas que eu escutava, que eram gravadas no áudio e depois a gente fazia o reconhecimento das espécies. Eu fazia esse registro e a gente fazia isso, essa repetição disso, algumas vezes ali, durante a primavera. Por que é durante a primavera? Porque é a época reprodutiva das espécies, das aves. Então, elas são mais fáceis de serem vistas e observadas, porque elas estão em um momento mais ativo, porque elas estão procurando parceiros na hora de reprodução. Então, por isso, é mais fácil de identificar elas. E aí, nesse caso, em Bauru, eu mesma que fui lá, fiz o levantamento e, ao todo, foram dois anos de levantamento para ver quais são as aves que estão nas cidades. Legal. E você falou aqui que você observou principalmente a percepção dos bauruenses em relação a essas aves. Como que foi possível realizar essa pesquisa? Quais ferramentas você utilizou para conseguir detectar esse aspecto? Então, inicialmente, a gente queria fazer uma pesquisa híbrida. O que seria isso? Conversar com as pessoas na rua e fazer questionários online. Só que acabou que a pandemia entrou no meio e a gente não conseguia ir para as ruas conversar com a população. Então, a gente acabou fazendo um questionário online e a gente enviou para vários e-mails. A gente enviou nos grupos de Facebook de Bauru, da cidade de Bauru. A gente postava ali, mandava por e-mails, mandava para contatos. Ah, compartilha. Então, foi mais ou menos assim. A gente usou as redes sociais, como Facebook, como Instagram, e-mails mesmo, para divulgar. E as pessoas foram respondendo, assim, de forma aleatória, né? E aí, com base no que a gente conseguiu dessas respostas, foi que a gente fez a análise da proteção. Tá. E quais foram, então, os principais resultados aos quais vocês chegaram, né? Ao ter contato com esses dados finais? Então, a gente viu que a maioria das pessoas sabe, sim, da importância das aves, assim. E, pelo menos, tem chuta ali que elas são muito importantes, né? E, principalmente, eles citaram a parte de dispersão de sementes, de polinização, né? Ou de controle de certas pragas, entre aspas, né? Assim, de insetos, justamente porque algumas predem. Então, a maioria das pessoas disseram que associaram as aves a esses benefícios. E a maioria das aves foram vistas de uma forma positiva pelas pessoas, né? Com exceção de algumas. Então, algumas espécies, assim, exóticas, como pombo, pardal, no geral, elas eram citadas ali como causadoras de doenças, sujeira. As pessoas associavam a nojo. Mas as outras espécies, como bentivir, algumas outras que são mais coloridas, umas amarelas, né? Alguns tipos de periquitos, as pessoas acabavam gostando, né? E sendo algo que traz bons sentimentos pra elas. Então, isso foi, na maioria, a gente viu aí que é uma percepção positiva e existia um certo prazer, né? E um gosto de ver e ter contato com as aves no ambiente urbano. A botânica, por exemplo, a gente fala, tem um conceito que é o da cegueira botânica, né? As pessoas têm dificuldade de andar por aí, olhar o verde e conseguir detectar as miudezas, os detalhes, as características de cada planta, né? Que nos cerca das árvores, enfim. No caso dos pássaros, você, a partir do que você avaliou, você acha que ocorre algo semelhante? As pessoas têm mais facilidade ou dificuldade pra identificar as características dos pássaros? Elas associam a imagem com o som? Como que funciona isso? Então, isso também foi uma outra parte, né? Da pesquisa que a gente viu. E a gente, por exemplo, viu que as espécies mais frequentes são realmente espécies que as pessoas costumam ver. Então, elas sabem reconhecer, por exemplo, maritaca, sabem reconhecer bentivir, arrolinha, né? A asa branca. Só que a gente viu que as pessoas subestimam o número de aves que estão. Então, elas acham que tem muito menos aves do que, de fato, tem. E a gente viu o número de aves. Assim, a gente tem ali 97 espécies de aves que vivem na área urbana. E as pessoas chutaram muito menos. Então, elas reconhecem aquelas que são mais frequentes, mas elas não têm nem ideia que tem muita ave vivendo na cidade. E, por exemplo, a gente também avaliou o som, né? Que é assim, o quanto as pessoas associam certos sons ou sabem escutar o som das aves, dessas aves mais frequentes. E a gente viu que existem, sim, alguns sons, como o bentivir, que as pessoas sabem qual é, da andorinha. Mas muitos sons que estão aí presentes na cidade, as pessoas não associam a certas espécies ou não sabem reconhecer. Então, existem, sim, algum número de aves que são reconhecidas ou de sons que são reconhecidos, mas é muito limitado pelo número que existe na cidade, nas cidades, de modo geral. Então, a gente viu que tem essa diferença aí de percepção aí que ela é limitada, digamos assim. Gabriela, e saber esse tipo de informação, né? Ter resultados que mostrem como é essa relação da população com as aves, né? Isso, pelo que você vem estudando, pelo que sua área de estudo aborda, acaba sendo algo relevante para também começar a se pensar em políticas públicas voltadas para a conservação de espécies? Sim, com certeza. Por que a gente estudar a percepção das pessoas em relação às aves, mas não só às aves, mas aos animais, de modo geral, é importante? Porque, através disso, a gente vai saber quais são as lacunas do senso comum. Então, por exemplo, até mesmo a questão do pombo doméstico, né? Por que ele causa sujeira e doença? Por que as pessoas associam isso? Porque nós não manejamos os nossos resíduos sólidos de forma correta. Então, na verdade, parte daquilo que é, né, das doenças são geradas, na verdade, pelos próprios seres humanos, quando não faz essa gestão correta do lixo e tudo mais. Então, a gente tem que entender, por exemplo, qual é a percepção, o que que falta, o que que as pessoas já sabem, o que que elas não sabem. Isso agora, falando de qualquer animal, planta, pode nos ajudar a ver, assim, Ah, o que que falta, né? O que que a gente pode pensar, assim, de políticas de educação ambiental, iniciativas, ou até ver potenciais, assim. A gente, por exemplo, viu que a questão das aves é algo que, por exemplo, são animais que eles são carismáticos, digamos assim, as pessoas gostam, acham bonito. Então, isso pode ser até aproveitado para outras coisas, como o turismo, né? O Brasil é o segundo país com maior biodiversidade de aves. E já tem cidades ali, em várias regiões do Brasil, que fazem um turismo voltado para a observação de aves. Então, você pode até pensar em gerar uma economia, olhando para esse turismo, né, para fazer uma observação, caminhar a aves para observar as aves. E aí, você tem dois benefícios. Uma, né, que é a parte de você inserir as pessoas e reconhecer as espécies que estão ali, mas também de movimentar um outro tipo de economia, movimentar uma outra relação ali de forma turística, né? E, recentemente, eu estive na Bahia e, lá, no sul da Bahia, existe uma equipe que leva os turistas para ver as aves do sul da Bahia. E vem gente ali do mundo inteiro para ver isso. Então, a gente acaba também vendo potenciais, assim, do que é possível se fazer com aquele conhecimento, né? Gabriela, eu agradeço, então, a sua participação aqui, trazendo essas informações tão notáveis e curiosas, né? Mas que nos fazem refletir também sobre algo muito importante na nossa vida, que é perceber a biodiversidade que nos cerca, né? E como a gente se relaciona com animais, plantas, enfim. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Agradeço a toda a equipe aí da TV Câmara Bauru. E pelo interesse também. A gente fica muito feliz quando a mídia divulga, né? Nos trabalhos científicos, porque é muito importante que a população tenha acesso. Então, eu também agradeço muito pelo espaço, pela oferta, né? E pelo interesse. Legal. Bom, o Espaço Aberto vai terminando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV e Rádio Câmara. Até mais. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto